A animação explicativa é importante porque começa pelas personagens, que são mais engraçadas, que são parecidas com os desenhos animados de que tanto eles gostam. A linguagem também é diferente. Não quer dizer que a professora também não possa explicar. Muitas vezes sou eu que explico primeiro e depois coloco a animação, outras vezes faço ao contrário. E eu acho que é importante para os meninos. Vai complementar. Quem sabe qual é a nossa moeda? O euro. Que dizes, Mariana? Já temos tudo para fazer compras com os adultos? Não. Faltam-vos os euros. Euros? O que é isso dos euros? O euro é a moeda que circula em Portugal e em mais países da União Europeia. Eu trouxe um euro por mesa para vocês observarem bem. A parte da frente é igual em todas. A de trás depende do país, da comunidade europeia. Eu vou-vos passar as notas só para vocês terem contato. O trabalhar os exercícios no quadro vai complementar o exercício no lugar, no papel. Eles são os dois essenciais. Não posso fazer só a nível do quadro interativo, mas também, neste momento, não devo fazer só de papel. Eles gostam muito mais de fazer no quadro. Então, vamos lá estar com atenção e vamos começar a fazer as fichas. Um cêntimo. A segunda. E vamos então ver as notas, para ver se vocês ficaram mesmo a conhecer isso tudo bem. Quanto vai custar o gancho com a borboleta? Um euro. Então, eu tenho que ver quem dessas personagens tem um euro. Temos uma moeda de cinquenta e quantas de vinte? Três. Três de vinte são? Sessenta. Sessenta mais cinquenta? Sessenta. Sessenta e dez. Sessenta e dez vai ser? Um euro e dez cêntimos. Então, será que ela pode comprar o gancho? Se pode? Isso. Alguém me trouxe um iced tea? Já não sei quem foi. Vejo-vos também com água. Vejo-vos também com leite achocolatado. Proposta é, eu vou dar uma fichinha. Vou escrever o nome destas coisinhas todas ali. E vocês vão fazer uma estimativa. Quanto é que acham que custa o iced tea? Quanto é que acham que custa o leite achocolatado? Quem me calculou o preço disto, levanta o dedo. Daniela, quanto achas que custa o iced tea? Cinquenta cêntimos. Cinquenta cêntimos. Gonçalo? Dois euros. Dois euros. Isto custa? Doze. Doze cêntimos. Sim. A tecnologia e todos estes novos conteúdos, principalmente da escola virtual, fizeram com que eu mudasse mais em termos de ação com os alunos. É mais motivador. As crianças sentem-se mais atraídas por estas tecnologias. E depois é mais fácil desenvolver todos os conteúdos que temos em termos de programa para lecionar. E depois é mais fácil desenvolver todos os conteúdos que temos em termos de programa para lecionar. E depois é mais fácil desenvolver todos os conteúdos que temos em termos de programa para lecionar.